Depois de perder aqueles R$ 2,29 achando que sairia 4 gols, eu vou aqui fechar logo nos R$ 300,00, né, fazer meus R$ 100,00, meu saque, né, fazer meus R$ 50,00 aí de saldo positivo por dia e ficar sossegado hoje, ficar tranquilo, né, já que vários vídeos foram gravados aqui mostrando. E isso aqui é no ambas marcas, certo? Então assiste esse vídeo até o final, caso você não é inscrito aqui no canal, se você já é inscrito, muito obrigado, tamo junto, é nóis, vamos lá, vai começar aqui, Barcelona e Lisboa, primeiro jogo saiu 1x0, último jogo, né, penúltimo jogo, saiu 1x0, mas acredito que vai sair alguma coisinha aqui, dá pra agradar o cliente, tá certo? Eu só preciso que saia o primeiro gol aí, ó, sem brincadeira nenhuma, sem falta, sem falta, por favor, ó, não houve falta também, não houve nenhuma finalização assim de suma importância, mas bora lá, eu só preciso de 1x1, também não, não, não foi, não foi o que eu tava pensando, Mas ainda dá tempo, se fizer esse daí, se fizer esse daí, ainda dá tempo, se fizer esse daí, se errar, é claro que vai dar outra coisa, ó, esse aí deu certo, agora eu só preciso que a tela já abre com o Barcelona atacando, bora, isso, ó aí, a chance de fechar com 300, eu só precisaria disso, não perca a bola aí, garoto, isso, sai daí, aí, pronto, aí, pronto, 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 é isso, 300 reais, mais de 300 reais, salto positivo de 50 reais aí por dia, né, então, show de bola, é inacreditável, 310 reais aí pra ficar de boa, pode ser? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, 257 ganhou o quê? Ganhou os 50 reais aí de saldo positivo, é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal, né, ó, vídeo bem pequeno mesmo, bem pequeno, mas, é, mas pra tá gravando conteúdo aqui pra vocês, beleza? Tamo junto. Ah, não se esqueça de se inscrever também no canal, o link tá na descrição para o curso do futebol virtual, né, sua chance enorme aí de você tá gerando conhecimento aí do futebol virtual, certo? Não perca essa oportunidade, o curso é bem barato, mano, não passa de 50 reais, não passa nem de 40 reais, né, então, já clica no link aí, né, chama a gente pra conversar, é, É, bora pra cima, vamos fazer grana, que é o que interessa, beleza? Então, vamos lá.